Ação de Natal apadrinha cartinhas de crianças. CRAMG participa de eventos sobre a lei da improbidade administrativa. Noroeste de Minas tem circuito e Fórum Mineiros de Administração. Continua aberto o processo seletivo para delegado em juiz de fora. E ainda, CRAMG promove ação na CEASA Minas. Veja agora no Administração em Destaque. Com a chegada do período natalino, o CRAMG Social convida a todos a promoverem um Natal mais feliz e especial as crianças da instituição Grupo de Apoio à Criança Padre Theodoro. O Conselho recebeu cartinhas feitas pelas crianças com pedidos de presentes ao Papai Noel. E você pode contribuir apadrinhando uma delas. Os interessados devem mandar e-mail para o endereço A Lei nº 8.429, de 1992, conhecida como a Lei da Improbidade Administrativa, está completando 25 anos. A importante lei define condutas de improbidade, como a prática de corrupção administrativa, fraude, suborno e outras atividades ilícitas praticadas por quem detém cargos políticos ou possui influência no governo e determina também suas sanções. O assunto foi tema de evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, com patrocínio do CRAMG. E teve debates e palestras de diversas personalidades, como a doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, referência do direito público. O CRAMG participou da comemoração do aniversário da lei, que teve a presença do presidente administrador Antônio Sack Barbosa, do vice-presidente de marketing administrador de Marca Margo, do conselheiro administrador Luciano Novaes e de funcionários. O presidente ressaltou a importância do CRAMG em participar do evento e levar este debate aos seus colaboradores. Minas Gerais, no cenário do CFA, é uma instituição conceituada pela sua atuação regular e respeito às leis, às conformidades legais, não só à lei de improbidade, mas a tantas quantos nós temos que responder. Então, eu quero cumprimentar também, neste momento, a equipe funcional do CRAMG, pela seriedade de conduta, pela conformidade com as orientações do comando do CRAMG. Então, eu entendo que este momento, para nós, é de grande valia. O assessor jurídico do CRAMG, advogado Abel Chaves Júnior, é membro da comissão administrativa organizadora do evento, e esclareceu sobre a importância da lei. Essa lei é muito importante porque ela vem justamente, não só trazer essa moralidade, mas também trazer punições a respeito do descumprimento da legislação pelo administrador público. Ao participar de um evento com temas tão relevantes para as organizações, profissionais e sociedade, O CRAMG não só compactua com a lei de improbidade administrativa, como reforça os valores que regem a sua conduta. O CRAMG compactua, age com os fundamentos da lei, está divulgando, é um difusor no momento que o administrador desempenha o seu papel na esfera pública ou no seu espaço definido, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, e possa ser identificado com as conformidades da lei, desenvolver plenamente a sua atividade. O Conselho Regional de Administração busca estar sempre próximo de grandes instituições representativas, como a OAB, para trabalhar por melhorias para a administração e para a sociedade. O Conselho Regional de Administração, assim também como a OAB, dão exemplos para a sociedade brasileira a respeito desse cuidado, do zelo que o administrador tem que ter em relação à coisa pública. A cidade de João Pinheiro e Paracatu, na região noroeste de Minas, receberão as próximas edições do CMA nos dias 28 e 29 de novembro, com a palestra EUSA, um novo comportamento profissional, apresentada pelo vice-presidente de marketing do Conselho, administrador de Marca Margo. Já em Unaí, será realizado o Fórum Mineiro de Administração no dia 30. Os eventos são abertos ao público e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do CRAMG. Continua o processo seletivo para a vaga de delegado de seccional em juiz de fora e região. Para você, profissional de administração, que deseja ser um representante do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais e contribuir com o desenvolvimento da profissão, os interessados em participar do processo devem se manifestar através do e-mail até o dia 30 de novembro e, posteriormente, encaminhar a documentação necessária. Lembrando que a vaga ofertada é de caráter voluntário e sem vínculo empregatístico. O CRAMG esteve na SEASA Minas, Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, na terça-feira, dia 21. O evento contou com a palestra Sua Empresa ou Dá Lucro ou Acaba, apresentada pelo Conselheiro Federal por Minas Gerais, administrador Rosendo Magelo, com o intuito de levar conhecimento sobre gestão e profissionalização aos empresários e profissionais que atuam na casa. Além da palestra, o Conselho orientou os presentes sobre a fiscalização, captou possíveis parceiros para o Clube de Vantagens e atendeu profissionais do CRAMG itinerante, onde puderam esclarecer dúvidas e solicitar serviços. Por hoje é só. Até a próxima edição.